Estamos de volta com o SC Noir, são 8h10 da manhã. O juiz João Marcos Buch decidiu manter a interdição total do presídio de Joinville, norte do estado. O local foi fechado há cerca de uma semana por causa da superlotação e da falta de colchões e também de condições básicas de higiene aos presos. A repórter Sabrina Aguiar está ao vivo em Joinville com mais informações pra gente. Vamos pra lá então. Sabrina, muito bom dia pra você. O estado já se manifestou sobre esse problema aí na unidade de Joinville? Oi Rodrigo, bom dia a você, bom dia a Rafaela, todos que estão acompanhando o SC Noir. A situação é bem delicada aqui no norte do estado por conta dessa interdição do presídio, viu? Na sexta-feira aconteceu uma reunião entre representantes da OAB, do Ministério Público, da própria Secretaria de Estado de Justiça e também o juiz, né, doutor João Buch, da vara criminal aqui de Joinville, que é então o autor dessa decisão de interditar o presídio. Até então a Secretaria de Estado, através do governo, tinha pedido uma suspensão provisória dessa interdição, mas não foi acatada. Ou seja, o presídio continua interditado. No fim de semana, sete presos, né, de forma inflagrante, ficaram então na central de polícia da Polícia Civil aqui de Joinville. Como eles não poderiam ir até o presídio regional daqui da cidade, foram transferidos então para Jaraguá do Sul. De ontem para hoje, eu entrei em contato agora há pouco com a central de plantão ali da Polícia Civil, não aconteceram outros flagrantes. Existem dois, segundo informações repassadas, um pagou fiança e foi liberada e outro por um mandado. Ele fica mantido na central de polícia. E esses que estão na central de polícia, eles ameaçaram, até causaram um motim por conta também das más condições de eles ficarem ali. Em questões de banheiro, alimentação, não tem como fazer isso a eles. Essa semana, então, a Secretaria de Estado quer o quanto antes buscar um consenso para resolver esse fato que aqui em Joinville, como eu disse, está bem delicada essa situação porque o presídio continua interditado. Por nota, a Secretaria de Estado informou que a própria Prefeitura aqui de Joinville emitiu alvará para a construção de uma ampliação. Seriam mais 147 vagas ao presídio regional, mas não há uma data para o início dessas obras. A expectativa, portanto, fica para os próximos dias aqui para a cidade.